Meus amigos, conheci aqui uma passarela aqui, ó Essa passarela é conhecida como Professor Hélto Pinto de Silva Meus amigos, aqui está na Avenida Prece Maia, de São Paulo Uma avenida bem movimentada, de trânsito, de carro, bem rápida Olha os prédios, ó Acompanhe o vídeo de Queijeiro Celular Um sobrado antigo, ó Aqui na Avenida Prece Maia, em São Paulo Avenida Prece Maia Vou gravar agora Em cima daquela passarela lá, ó Acompanhe o vídeo, meus amigos Escoluna que sustenta a passarela Alguns detalhes tem que ser arrumado aqui, ó A pessoa pode trupicar É uma passarela conservada Hoje aqui é um dia de sábado Por volta de três e meia da tarde Pouco movimento, assim, de pedestres Ali está O terminal de Correio, ali, ó Tem uma Correio O viaduto de Santa Fijana está ali, ó Mais na frente lá está também a Praça do Correio Mais na frente está o Vale do Ayangabaú Está conhecendo a passarela em São Paulo No centro da capital Cercada de edifícios Está aqui de cima Dá para ver também alguns monumentos Está na Avenida Prece Maia Monumento antigo Sobrados Queijeiro celular É um gravador de arquivo Você que é de São Paulo aí Comenta nesse vídeo, tá bom? Monumento antigo É, sobrado Aqui, ó Qual a taba? Pra tapar Nesse canal Amei tudo que o Ferreio escapou, ó Lá no Itabamba, assim Pra tapar Amei tudo que fica Aqui na passarela também tem uns gráficos bonitos, ó Grafite de um senhor com a enxada na mão Lavrador, ó São Paulo, lugar de movimento, meu amigo, ó Carro Igual com o Migueiro, ó Essas são a Avenida Presta e Maia em São Paulo Aquela rua ali é a rua Carlos Nazaré, ó Aquela ali, ó Tem um estacionamento de carro ali Parte dos prédios aqui, ó A pintura aqui da passarela aqui tá normal aqui, ó Da grade de proteção tá boa a pintura, ó Gravar pra você também, meus amigos Um pouco da estrutura do viaduto No meio dela, só pra ver, ó Tem uma coluna no meio, ó Que sustenta todo o peso Da passarela Essa passarela aqui, meus amigos, ó Segunda-feira, terça, quarta Passa muita gente aqui, hein Tá parada agora porque o limite sabe Volta quatro horas, três e meia Mas a passarela é bem movimentada, hein O pessoal que tá aqui, ó Destinado aqui Que vai lá pra 25 de Maras É, movimento Pra lá e pra cá aqui, hein Muito movimentada Comenta nesse vídeo aí Você que acompanha aqui, gente Tá bom? Fala sobre a estrutura Dessa estação, a pintura Dessa grade de proteção Fala pra nós, tá bom? Está o vídeo pra você Que eu gravei aqui, meus amigos Na passarela aqui em São Paulo No centro Na avenida Presti Maia Passarela Professão Elton Pinto Silva Tá bom? Deixa eu comentar nesse vídeo, ó Obrigadão Tchau, tchau Tchau